Pau Boca, num vídeo muito, muito especial, com muito prazer, eu apresento pra vocês a melhor isca do planeta, a lacraia matadeira. Se inscrevam a nós, Pau Boca. Pato, eu aqui pescando, eu fui ver esse monte de pedra. Eu falei, às vezes deve ter a lacraia matadeira do Paralpeba, a isca rainha dos Piau. Aí eu fui virar a pedra, olha quem que eu achei. Olha, ela caiu. Ela tava aqui, eu vou pegar ela. Ela aqui. A lacraia matadeira. Olha aqui, a lacraia matadeira. Isso é a melhor isca do mundo pra Piau. No Rio Piracaba. Provavelmente toda água que tiver de rir com as pedras assim, você vai virando, você vai achar pro baixo. A lacraia matadeira, olha que doideira. Eu vou soltar pra vida. Mas isso aqui é a isca do Piau, viu? Olha a lacraia matadeira. Que doideira. Doida pra pegar meu dedo, olha. Vai pra água, neném. Com Deus. Vamos ver se nós achamos um irmão dela. Porque deve ter mais. Vai ser... Aqui! O Rio Piracaba é cheio da lacraia matadeira. É assim que acha a lacraia matadeira. Eu ia fazer um vídeo desse no Paralpeba. Só que nem precisou aqui. Olha ela aqui, olha. No Rio Piracaba. Esse conanzol já era. Feixe garantido. É nóis! Pá! O boca e a lacraia matadeira. No Rio Piracaba. Ela indo embora nadar, não? Ela aqui entrando embaixo da loca. É nóis! Nó que top! É nóis! Vamos lá! Toc! Obrigado.